Estamos perdendo nossos adolescentes e jovens para as drogas. Reflexo do mundo atual, de más influências ou da nossa incompetência como pais. Os entorpecentes estão nas esquinas, nas festinhas e nas instituições de ensino. Nossa equipe flagrou alunos de uma escola estadual no bairro Itapuã, em BH, fumando maconha antes da aula. Hora de formar os grupos para trocar ideias, até que a aula comece. Sete e meia da manhã, o portão já está fechado. Para muitos alunos, é o início de uma jornada de estudos. Já alguns estudantes insistem em permanecer do lado de fora. Até chegam cedo, mas só entram no segundo horário. Enquanto isso, aqui no entorno da escola, se envolvem num outro contexto, que passa bem longe da educação. É o uso de drogas escancarado. A estudante fuma maconha tranquilamente, na calçada, em frente à escola. As colegas não se incomodam. Pelo contrário, o clima é de diversão. A garota quer que as amigas façam o mesmo, mas elas não experimentam. A maioria dos estudos são jovens de 16, 17 anos. Eu olho tudo aqui na porta para poder fumar. Em cerca de 11, 10, 11 meses que eu estou aqui, nunca vi polícia nenhuma dar abordagem. Nada, nada, nada. Um dia depois, abordamos a adolescente flagrada fumando maconha. Ela desconversa. Nossa, não vou falar sobre a ação. Por quê? Por que não? Este aluno exibe a blusa com a escrita 4h20, horário que faz menção ao uso da maconha. Ele ainda faz gestos obscenos. Acho que faz parte de responsabilidade deles, né? Isso é a opção que eles fazem e estão pagando por isso. E deveria ser proibido, né? Ter medidas para acabar com isso. Falta pulso, sabe? Acho que cada um, dentro da sua responsabilidade, tinha que agir um pouquinho mais. Falta segurança, falta administração, falta mais empenho na educação. A Secretaria de Estado de Educação disse que representantes da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C se reuniram há duas semanas com a direção da escola para traçar estratégias de melhoria. A escola estadual Três Poderes vai receber nos próximos dias as iniciativas do Fórum Permanente de Promoção da Paz Escolar, que, entre outras coisas, discute a violência e a prevenção ao uso de drogas. Com relação aos flagrantes mostrados na reportagem, a Secretaria ressaltou que essa escola conta com a parceria da Polícia Militar por meio da Patrulha Escolar, que realiza rondas no entorno. A direção já solicitou reforço no policiamento. A direção já solicitou reforço no entorno.